Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade aqui às nossas palestras do primeiro painel de Música e Regência, Carlos Alberto Pinto Fonseca. A gente tem agora com a gente a Luísa Anastácio, que vai falar sobre a obra do maestro para cordas. Não é uma obra tão conhecida quanto a sua obra coral. Na verdade, acho que nenhuma obra dele é tão conhecida quanto a obra coral, mas ela vai falar de um segmento, de uma parte dessa obra que é muito importante e que a gente conhece muito pouco. A Luísa é doutoranda em Música na Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, onde ela se tornou mestra em Música e Música na área de performance musical. e bacharel em violino. Ela já esteve radicada em Buenos Aires, na Argentina, de 2014 a 2017, período em que ela trabalhou como docente na Universidade Nacional de Lanús, que fica na região da Grande Buenos Aires, e também ela trabalhou na Universidade de La República de Montevideo, no Uruguai, além de manter distintos projetos de música de câmara com o do Sincronias, Violino e Piano, e o Coletivo Latino-Americano de Músicos. Ela se apresentou em inúmeros projetos e séries de concertos de Belo Horizonte, além de atuar como espala e solista à frente de orquestras no Brasil e na Argentina. Sua trajetória artística é marcada por diversas atividades vinculadas à performance musical que circularam por várias localidades do Brasil e do exterior, entre as quais podemos citar São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Montevidéu, Santiago e Santa Cruz, no Chile, Havana, em Cuba, Lima e Cusco, Paris, Falkensi, Posta, Munique e Berlim, na Alemanha. Luísa, seja bem-vinda, a palavra é sua, fique à vontade, estamos aqui para te ouvir. Obrigado. Obrigada a você, Ângelo. Boa tarde a todos. Estão escutando bem? Que ótimo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse evento, o primeiro painel dedicado ao maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca, um convite que eu recebi através do Bruno Fonseca, que é um grande incentivador dos projetos de pesquisa e difusão das obras do Carlos Alberto, e agradeço também, antes de mais nada, toda a equipe responsável pela organização e divulgação desse evento, é uma equipe muito atenciosa, e esse carinho e atenção e disponibilidade a gente nota também nos bastidores, então, antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês, a Renata, ao Guilherme, ao Douglas, ao Clóvis, brigadão mesmo. Bom, o Ângelo já começou, já fez uma introdução, uma breve apresentação, e aqui, nessa ocasião, eu vou apresentar uma breve palestra intitulada Duas obras para cordas, de Carlos Alberto Pinto Fonseca, estrutura número um para violino e piano, e alma de nossa terra, que é parte da minha pesquisa de mestrado, que eu realizei na UFMG entre os anos 2012 e 2014. Agora eu vou tentar compartilhar a tela aqui com vocês, e vocês me avisam se dá para ver os slides direitinho. Tudo bem aí? Com os slides? Tudo certo, Luísa. Ah, ok. Bom, então, essa vai ser a breve palestra, né, que eu vou apresentar agora, e antes de começar, também queria reiterar o apoio da UFMG, do Programa de Pós-Graduação em Música da UFMG, e da CAPS, que é a agência de financiamento, que apoiou essa pesquisa no período do mestrado, então, eu acho que esses momentos que a gente tem também são importantes, principalmente nessa situação política tão complicada, onde a gente assiste constantemente aí em tentativas de descredibilizar a universidade pública e a educação pública e as agências que apoiam a pesquisa em todas as áreas, então, acho importante também trazer o apoio institucional também, né, da CAPS e da UFMG. E, como estamos participando de um evento inteiramente dedicado a Maestro Carlos Alberto Quinto Fonseca, onde já foram apresentadas várias palestras que explicitaram os dados biográficos, histórias, memórias, para não repetir algumas informações que já foram apresentadas, eu vou focar diretamente nas obras para acordos, que, como o Ângelo falou, não é um tema tão abordado, tão transitado, quanto é a sua obra para coro, né? Então, queria contar também como que surgiu o meu interesse nas obras para acordos do Carlos Alberto. Foi através do contato direto com ele, eu comecei os meus estudos formais de música no CEFAR, no Centro de Formação Artística do Palácio das Artes, e ele foi meu professor de regência e era o maestro do coral dos alunos dessa instituição. Então, foi assim que eu conheci o Carlos Alberto e foi uma das minhas primeiras grandes referências na música. Em 2004, além dos contatos que eu já tinha no CEFAR, ele me convidou para fazer um teste no Coral Ars Nova e eu fiz, entrei no Coral Ars Nova e pude participar desse coro sobre regência do Carlos Alberto. E não preciso nem falar o tanto que essa experiência foi enriquecedora a nível musical, artístico, pessoal. Então, eu tinha, nesse momento, eu tinha 14 anos, então, para mim, foi incrível ter contato com um ambiente musical tão rico, de gente tão experiente, né? Mas, apesar de atuar como corista no CEFAR, no Ars Nova, a minha formação sempre foi direcionada ao violino. E, sabendo disso, o maestro, no final de uma das aulas, comentou Ah, eu tenho uma peça para o violino, quem sabe um dia você não toca. E aí, nesse momento, eu estava começando os estudos no instrumento ainda, não tinha maturidade técnica musical necessária para encarar, nesse momento, uma composição do Carlos Alberto para o violino. Então, ficou por aí a história, né? Isso foi em 2005. E, já em 2011, quando eu já estava terminando o bacharelado em violino, na UFMG, que eu decidi começar o mestrado e pesquisar as obras para cordas do maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca. E aí, começou uma aventura que foi de buscar as obras, visitar arquivos, entrar em contato com a maestra Inângela Pinto Coelho, com o maestro Hernani Aguiar, com outros pesquisadores que se dedicaram ao estudo da vida e da obra do maestro, como o Mauro Chantal, a Rizzi Lorenz, até chegar nas obras que eu cheguei, que são três obras completas. A primeira, a estrutura número um, para violino e piano, que, para mim, é a grande contribuição da minha pesquisa de mestrado, porque é uma obra que foi listada como perdida nas pesquisas anteriores, e que eu pude encontrar graças à colaboração da maestra Inângela Pinto Coelho e do maestro Hernani Aguiar. O manuscrito dessa composição estava realmente perdido, mas, felizmente, o maestro Hernani Aguiar tinha uma cópia no arquivo pessoal dele, e aí eu entrando em contato, buscando, cheguei nesse arquivo, e o Hernani me recebeu lá no Rio de Janeiro, fiz uma entrevista com ele, a gente teve uma conversa muito bacana lá na universidade, no Rio, e ele me passou a cópia desse manuscrito. E aí eu cheguei também a falar com o Milton Ismael de Miranda, que foi o violinista ao qual essa peça foi dedicada, enfim, que era na época que o maestro Carlos Alberto era regente da sinfônica, o Milton era espala, né? Então, a gente, aí, vê essa relação entre os dois, e o Carlos Alberto dedicou essa estrutura número um ao Milton Ismael. Então, foi um trabalho muito bonito, muito interessante, que contou com a participação de muita gente, aos quais eu sou enormemente agradecida, a todos que contribuíram ao resgate dessas obras, né? A segunda obra é intitulada Alma de Nossa Terra, que a gente também vai escutar aqui hoje, que é composta por orquestra de cortes, mas que possibilita uma adaptação para quinteto de cortes. Todas as vezes que eu pude tocar foi com quinteto, e eu vou mostrar uma gravação, um registro, de uma das apresentações que a gente tocou, Alma de Nossa Terra. E a última obra localizada foi A Fuga, para Quarteto de Cordas, composta em 1977. Além dessas três obras completas, a gente localizou duas obras incompletas, a primeira é Cantilena, para Violino e Violão, e uma segunda obra incompleta, para Violino e Piano, que não tinha título. E os estudos anteriores também apontam, apresentam uma quarta composição, que seria o primeiro movimento de um quarteto de cordas, mas essa obra, apesar de muitos esforços, muita tentativa, não foi localizada. Então, na pesquisa de mestrado, eu cito as obras inacabadas, mas o foco foi a digitalização das obras completas, que estavam todas em manuscrito, e uma edição de performance da estrutura número um, para Violino e Piano, na qual eu incluí sugestões de dedilhado, de arcada e outros detalhes técnicos. Bom, além da dissertação de mestrado, que foi defendida e entregue no ano 2014, que contou com a orientação do professor Edson Queiroz de Andrade, na UFMG, eu tive dois artigos publicados, também relacionados a esse tema. O primeiro foi publicado nos análises do evento realizado na UFMG, em homenagem ao Centenário do Guerra Peixe, e o segundo artigo, que foi publicado nos análises do Congresso nas Nuvens, em 2017, que apresenta um enfoque mais específico sobre a utilização da técnica do Decafônica na estrutura número um para Violino e Piano. Essa produção bibliográfica toda está disponível na internet, quem tiver interesse pode me escrever, mas procurando pelo nome do artigo e o nome da autora, vocês também encontram disponível no site de cada evento. E, além dessa produção bibliográfica, eu queria destacar a participação no simpósio Uma Contemporânea, que foi realizado pela Universidade Nacional de Lanús, em Buenos Aires, no qual eu apresentei a palestra Século XX no Brasil e no Uruguai, uma abordagem sobre a obra de Carlos Alberto Pinto Fonseca e Héctor Tosar. Isso foi em 2016. E aí eu coloquei em paralelo a obra desses dois compositores latino-americanos. E, além de falar sobre a obra, eu pude apresentar, em concerto, a estrutura número um para Violino e Piano e com o quinteto de cordas de músicos vinculados à Universidade, também a obra Alma de Nossa Terra. Bom, como está aí nos slides, tudo bem? Áudio, vídeo, tudo? Tudo certo. Ah, que ótimo. Tá. Bom, partindo agora para as características gerais da obra do Carlos Alberto Pinto Fonseca, para cordas, a gente nota um caráter muito experimental nas obras para cordas. Então, ele experimentou em técnicas composicionais variadas, mas sempre manteve uma coerência, uma congruência com a escrita dele para coro. Então, um elemento muito importante é a elaboração contrapontística, o tratamento das vozes, mesmo nas cordas. Então, a gente verifica vários procedimentos que ele utilizou amplamente nas composições corais e nos arranjos corais. A gente observa também nas composições para cordas, como a gente vai escutar. Eu acho que eu pulei um slide aqui. Sim. Acho que sim. Bom, eu queria falar também, antes de entrar, de escutar as obras, que um privilégio, uma alegria para mim foi poder ter estreado essas obras ao vivo em vários encontros, em vários festivais. Por exemplo, o Festival de Havana, em Cuba, o Encontro Uma Contemporânea, na Argentina, o Festival Internacional de Música Contemporânea, em Santiago do Chile, o ciclo de concertos Inalto, em Montevideo, no Uruguai. E também a gente tinha planejado para final de março desse ano um concerto dedicado a compositores latino-americanos e íamos incluir a obra Alma de Nossa Terra, que ia ser tocada com orquestra, com uma pequena orquestra de cordas. Infelizmente, esse concerto foi cancelado por causa da crise sanitária, da Covid-19, mas é um projeto que a gente espera que possa ser realizado. Isso sobre as estreias. E essas obras tiveram uma recepção muito boa, tanto dos instrumentistas que tocaram, quanto do público. Então, para mim, realmente foi uma alegria poder difundir, não só no Brasil, mas também em outros lugares, em outros contextos musicais e artísticos, essas obras do Carlos Alberto. Bom, como eu estava falando das características gerais, essas obras têm um caráter experimental e mantêm uma relação direta com a escrita para canto. Então, por exemplo, tem vários procedimentos, como esse procedimento do fio azul, de distribuir a melodia entre vozes, a elaboração contrapontística, que sempre tem esse jogo de perguntas e respostas, e muito movimento entre as vozes, dentro do quarteto de cordas do quinteto, e mesmo entre o violino e o piano, a gente vai observar uma elaboração contrapontística muito refinada. Então, eu queria mostrar para vocês a estrutura número um, que é essa obra para o violino e o piano que a gente resgatou durante a pesquisa. E é um áudio onde eu estou tocando o violino e toco junto à pianista Irene Porcio, uruguaia, e vou pedir um minutinho para compartilhar o áudio do computador. Vamos ver. Vocês me avisam se dá para escutar direitinho, sim? Estrutura número um. Estrutura número um. Estrutura número um. Amém. 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 Olá. Te ouvimos. Sim. Poderam escutar a estrutura? Sim. Sim. Ótimo. Então... Sim. Essa interrupção, confesso para vocês que foi um erro técnico, mas a gente pôde escutar a obra completa. Aqui. Vamos ver. Aqui. Bom. Detalhando um pouquinho mais sobre essa obra, sobre essa composição, a partir da análise realizada, a gente chegou à conclusão que se trata de uma experiência do Decafônica construída a partir de um pensamento tonal. Apesar de melodicamente essa obra estar baseada numa série de doze sons, esses doze sons estão organizados de uma maneira que se distancia da proposta do Decafônica de ruptura com tonalismo. Então, a gente observa, por exemplo, o uso de armadura de clave na partitura que eu vou mostrar para vocês, dois sustenidos, a construção de linhas melódicas longas, a reiteração de um tema que é formado por essa série de doze notas, mas que constitui uma melodia que se afirma com caráter temático e que é desenvolvida ao longo da peça. Então, todas essas são características que pressupõem uma utilização híbrida da técnica do Decafônica, diretamente relacionada com o pensamento tonal, inclusive romântico, considerando o caráter super lírico da obra. E isso é uma questão interessante, porque apresentando essa obra e tocando com diferentes pianistas, um dos comentários que eu escutei uma vez é como, nossa, nunca pensei que eu ia algum dia cantarolar uma melodia do Decafônica realmente como se fosse um tema ou uma melodia tonal mesmo. E, obviamente, a gente sabe que a técnica do Decafônica foi implementada no Brasil de uma forma muito diferente à sua proposta inicial originada na Europa. Então, por exemplo, vários compositores como Claudio Santoro, César Guerra Peixe, utilizaram essa técnica mais adaptada a outros elementos, por exemplo, da cultura nacional. O Guerra Peixe, a gente sabe que fez um trabalho do Decafônica associado a uma rítmica relacionada ao pensamento nacionalista. E, da mesma forma, a gente infere que o Carlos Alberto também utilizou a técnica, mas de acordo com a sua linguagem composicional própria, que dialoga muito com um lirismo vocal, com uma elaboração contrapontística muito característica das outras composições dele. Então, eu queria mostrar aqui alguns detalhes sobre a obra. A primeira forma, por exemplo, ela está construída a partir dessa série. A série é apresentada de três formas diferentes. A primeira, em uma linha melódica, onde as doze notas aparecem consecutivamente no mesmo instrumento, dividida entre os dois instrumentos, entre o violino e o piano. E a terceira forma é em blocos de acordes. A forma é um A, B, A linha, que é uma falsa reexposição. A única... Bom, a parte A é onde ele apresenta o tema serial, né? O B seria como um desenvolvimento do tema, que é essa parte um pouco mais movida, com dinâmicas mais fortes, um caráter mais impetuoso. Na falsa reexposição, ele retoma o caráter inicial, mas a série está transposta, meio tom abaixo, é o único recurso técnico básico da técnica do Decafônica que ele utiliza, porque, em geral, ele repete a série sempre na sua forma original. Apenas nesses três compassos, ele apresenta uma breve transposição da série Meio Tom Abaixo, e depois, na reexposição, ele retoma o tema serial na sua forma original. E finaliza com uma coda, também com caráter muito impetuoso. Se vocês puderem escutar, justo na parte que eu cortei o áudio, era o comecinho da coda, então, mais ou menos, ficou dividido por seções aí. E, bom, as considerações, as considerações, parte do que eu já vim falando desde o começo, que é essa apropriação da técnica do Decafônica, mas estritamente ligada com o pensamento tonal. Não são aplicados procedimentos básicos da técnica, como o emprego da série em sua forma retrógrada, inversa, mas sim esse emprego da técnica de forma híbrida. Essa é uma característica muito interessante dessa obra, e também que possibilita um trabalho de câmara muito interessante, justamente por essa elaboração contrapuntística, que propõe um diálogo constante entre os dois instrumentos, entre o violino e o piano. Bom, a outra obra que eu queria mostrar para vocês é Alma de Nossa Terra, tem que controlar o tempo aqui, porque é curto, mas eu acho importante a gente escutar, não são muitas as oportunidades que a gente tem de escutar, e menos essas obras tão desconhecidas, então eu queria mostrar para vocês um vídeo, que é um vídeo já bastante antigo, tem aí seus aninhos, e qualquer coisa vocês me avisam, se não estiver dando para escutar. A CIDADE NO BRASIL 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 BOMBASIL A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É UMA ESCRITA MUITO É UMA ESCRITA MUITO CONVENCIONAL QUE NÃO USE TÉCNICAS ESTENDIDAS NÃO UTILIZA MUITOS RECURSOS TÉCNICOS IDIOMÁTICOS COMO CORDAS DUPLAS TRINADOS E ARCADAS ESPECÍFICAS MAS QUE É UMA ESCRITA MUITO AMENA MUITO GENEROSA TOQUEI ESTA OBRA COM OUTROS MÚSICOS TODOS DISERAM QUE REALMENTE É UMA ESCRITA MUITO INTERESSANTE E DENTRO DESSA CONVENCIONALIDADE ELE CONSEGUE REALMENTE EXPLORAR A EXPRESSIVIDADE DOS INSTRUMENTOS DE CORDAS A EXTENÇÃO COMPLETA DOS INSTRUMENTOS AS SONORIDADES DIFERENTES SONORIDADES SEJA NOS PASSAGENS MAIS RÍTMICAS O MAIS LENTAS MAIS MELÓDICAS DE UMA FORMA MUITO INTERESSANTE E MUITO BONITA QUE EU ACHO ACHEI LEGAL DE TRAZER PARA VOCÊS ESCUTAREM TAMBÉM NÉ? E TAMBÉM FICA CLARA A PROXIMIDADE COM A LINGUAGEM APRESENTADA NAS OBRAS PARA CORO PARA CORO ENTÃO REALMENTE OBRAS INSTRUMENTARES ESPECIFICAMENTE AS OBRAS PARA CORO ENTÃO É ISSO É AÍ A GENTE TEM DEZ RISUTINHOS PARA PERGUNTAS QUEM QUEM QUEIRA É COMO ESSE? AGORA EU TENHO PARA DE COMPARTIR A TELA DEJAR DE COMPARTIR ISSO TÃO VOLTEI AQUI PARA O CHAT QUEM QUISER FAZER ALGUMA PERGUNTA A GENTE TEM UNS MINUTINHOS E TÔ À DISPOSIÇÃO NÃO SEI SE O ÂNGELO QUER LUIZA SIM? TEMOS UMA PERGUNTA DO YOUTUBE CLARO A PERGUNTA É DO FERNANDO MAGRE LUIZA VOCÊ SABE DIZER SE O CARLOS ALBERTO APRENDEU A TÉCNICA DO DECAFÔNICA ATRAVÉS DE UM PROFESSOR OU DE UMA FORMA AUTODIDATA SABE SE ELE TEVE ALGUM CONTATO COM CO-REUTER OU ROANO CARLOS PASS? SIM ESSA PERGUNTA É ÓTIMA INCLUSIVE EU ACHO QUE EU PULLEI ISSO NA MINHA FALA PORQUE UMA DAS GRANDES INFLUENCAS DO CARLOS ALBERTO FOI JUSTAMENTE O CO-REUTER ELE PARTICIPOU DOS CURSOS DA ESCOLA LIVRE DE MÚSICA NOS ANOS 1954 A 56 FOI ALUNO DO CO-REUTER FOI COM O CO-REUTER QUE ELE APRENDEU A TÉCNICA DO DECAFÔNICA E TAMBÉM MUITO DA ELABORAÇÃO CONTRAPONTÍSTICA QUE ELE EMPREGA NAS SUAS OBRAS TAMBÉM TÃO RELACIONADAS AO CONTATO COM ESSE PROFESSOR SOBRE JUAN CARLOS PAS EU NÃO 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 CREIO O PELO MENOS EU NÃO TEM CONHECIMENTO QUE O CARLOS ALBERTO TENHA TIDO CONTATO COM O JUAN CARLOS PAS EMBORA O JUAN CARLOS PAS E O CO-REUTER ESTAVAM MUITO VINCULADOS NA ÉPICA DO MOVIMENTO MÚSICA VIVA ENTÃO NÃO ACHO QUE É IMPOSSÍVEL MAS O QUE EU SEI É QUE O CONTATO DO CARLOS ALBERTO COM RELAÇÃO A TÉCNICA DE CAFÔNICA FOI COM PRIMEIRAMENTE COM O PROFESSOR CO-REUTER INCLUSIVE EM SÃO PAULO E DEPOIS NA BAÍA QUE ELE SE MUNDOU PARA BAÍA TAMBÉM A CELINA QUERIA CONFIRMAR O ANO DA PEÇA A ESTRUTURA NÚMERO 1 PARA VIOLINA E PIANO É DE 71 E ALMA DE NOSSA TERRA QUE É ESSA PARA QUINTETO O ORQUESTRA É DE 1974 LEGAL SEM MAIS PERGUNTAS NO CHAT SE ALGUÉM QUISER APROVEITAR APROVEITE SIM, ACHO QUE A GENTE TEM OS MINUTINHOS E SÓ FALAR UM POUQUINHO TAMBÉM ESSA QUESTÃO DA ADAPTAÇÃO A GENTE PENSA PORQUE EM ALGUMAS PESQUISAS ACHO QUE ATÉ NA PESQUISA DO MAURO ELE COLOCA A OPÇÃO PARA QUINTETO O ORQUESTRA DE CORDAS A GENTE VENDO A PARTITURA VERIFICOU QUE TEM VÁRIOS DIVISES ENTRE OS INSTRUMENTOS A GENTE SUGERE QUE A OBRA FOI ESCRITA ORIGINALMENTE PARA ORQUESTRA MAIS QUE, COMO A GENTE PODE VER, POSSIBILITA UMA ADAPTAÇÃO PARA QUINTETO, NÉ? ISSO LEGAL, NÃO TEMOS MAIS PERGUNTAS MAS TEMOS MUITOS ELOGIOS AQUI NOS CHATS OH, BELEZA NÃO TÁVA VER NO CHAT TÁVA AQUI MUITO CONCENTRADA EM COMPARTILHAR A TELA O ÁUDIO MAS PARECE QUE DEU CENTO, NÉ? SIM, BEAU E SURGiu UMA PERGUNTA DO RICARDO AHAM SE VOCÊ CONSEGUE ENCONTRA ARQUIVO NO INSTITUTO SE CONSEGUE ENCONTRA ARQUIVO NO INSTITUTO CARLOS ALBERTO FONSECA PARA PESQUISA EU NÃO SEI EU ACHO QUE SOBRE O INSTITUTO CARLOS ALBERTO PINTO FONSECA SERIA BOM ENTRAR EM CONTATO DIRETAMENTE COM A ÂNGELA PINTO COELHO OU COM BRUNO FONSECA, NÉ? QUE SÃO OS RESPONSAVÕES PELO ARQUIVO ESSAS PARTITURAS ESTÃO ACESSÍVEIS ATRAVÉS DA MINHA CERTAÇÃO DE MESTRADO E AI EU APRESENTO OS MANUSCRITOS E A EDIÇÃO QUE EU FIZ ENTÃO QUEM TIVER INTERESSE PODE PROCURAR QUE ESTÁ DISPONÍVEL NO REPOSITÓRIO DA UFMG LEGAL E O MAURO CHANTAL PERGUNTOU SE VOCÊ PRETENDE GRAVAR ESSE MATERIAL SE FOR ESSA PALESTRA ELA VAI FICAR DISPONIVA NO YOUTUBE AGORA SE EU NÃO SEI SE É EXATAMENTE ESSA PERGUNTA DELE EU ACHO QUE O MAURO SE REFERE A UM REGISTRO OFICIAL MESMO, NÉ? NÃO SEI EM CD EU ADORARIA INCLUSIVE FOI UMA COISA QUE AENTE CONVERSOU NO FINAL DA DEFESA DE MESTRADO EM 2014 O MAURO FOI DA MINHA BANCA E SERIA ENFIM, ADORARIA GRAVAR MAS ESPERANDO AS CONDIÇÕES ENFIM SE SE DÁ A OPORTUNIDADE SERIA REALMENTE EU ADORARIA GRAVAR E PODERIA CONTAR COM ESSES MÚSICOS QUE JÁ CONHECEM A OBRA ENTÃO TÁ AI UMA IDEIA PRA JÁ IR MOVIMENTANDO, NÉ? QUEM SABE UM CD DE OBRAS INSTRUMENTAIS DO CARLOS ALBERTO ENFIM, FICA AI UM PROJETO PARA PENSAR ELE CONFIRMOU NO CHAT QUE É PARA GRAVAR EM CD MESMO E O SÉGIO LACERDA TAMBÉM FEZ UMA PERGUNTA SE ESSAS PARTITURAS SÃO ENCONTRADAS EM ALGUMMA EDITORA 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 NÃO QUE EU SAIBA PELO MENOS ATÉ O ANO 2014 QUE FOI QUANDO EU FIZ A PESQUISA DE MESTRADO TÁVAM TODAS EM MANUSCRITO E O QUE EU FIZ FOI UMA DIGITALIZAÇÃO MAS NÃO TÁ VINCULADA A NENHUMA EDITORA ATÉ AGORA PELO MENOS O CHANTAL O CHANTAL TÁ DIZENDO PARA LANÇAR O CD NO PAINEL DO ANA QUE VEM PRONTO JÁ TÁ AI TEM ATÉ DATA ÓTIMO TEMOS MAIS PERGUNTAS? TEMOS 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 Bom, eu vou agradecer então, agradecer de novo, agradecer mais uma vez a equipe do painel, ao Ângelo Fernandes, ao Bruno Fonseca, à Ângela Pinto Coelho, a todos que contribuíram na elaboração da pesquisa de mestrado, que levaram ao resgate dessas obras para cordas, a todos que estão assistindo a essa palestra e todos os participantes desse evento, que realmente espero que seja o primeiro de muitos. E é isso, agradecimentos e a gente se vê na palestra das três. Até daqui a pouquinho. Então vamos encerrar aqui e já vamos para a próxima atividade. Ok, muito obrigada, tchau, tchau, boa tarde a todos. Obrigado a você, Luísa, e obrigado a todo mundo por ter participado.